Essa é a mega rampa do... Diamante! Sim, é uma rampa bem bonita. E também é uma rampa bem troll, porque envolve alvos e cataventos. Esse é o meu pesadelo. Mas a corrida foi bem profissional, com alvos e ainda flips, com o bar. T-Móvel! É essa só profissa que vai passar. Então, tá esperando o quê? Já deixa logo aquele like, pra fortalecer e dar sorte. E depois, vamos nessa. É... Será que existe alguém mais profissa do que eu? Olha, estamos aqui com o Batmóvel. Vamos com ele, família. Ai, 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 mano. Era pra ser modo fantasma. Mas aqui tem coragem, ó. Já começa como se fosse um bate-bate, já. Ó, mano. Só tem sujo. Mano, só tem sujo. Tudo bem. Tudo bem. A gente começa, né? Em último, ó. Tô na décima quinta posição. Em último, basicamente. Galera, mega rampa de diamante. Alvos. Buracos. Ó. Ó aqui, ó. Ó, 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 ó. Não, não. Ah. Tá, agora eu fui noob. Tá, agora eu fui noob. Vai, vai. Gole! Passei. Gente, pra eu chegar no diamante, tipo assim, vai ser a corrida em busca do diamante, ó. Rampas tortas. Rampas tortas. Rampas tortas, ó. Vai. Ah, aqui eu tenho que pegar o ângulo. Não, eu me achei muito, né, gente? No começo desse vídeo. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais profissa do que eu? A pessoa que ganhar a corrida. Ó, boa. Ó. Ó. Ah, mano. Quase que eu passei. Ah, ó, 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 ó. Uh. Dale! Não, hoje tem que ser profissa, né? Por favor. Vai ter rampas flutuantes também, pessoal. Aqui, ó. Só que a flutuante de uma forma diferente é no céu. O que será que vai ter de interessante aqui, pessoal? Ó, pra cima. Não é que é diferente no céu. É pra cima, ó. Velho. Pra onde que a gente vai ir? Foi. Caraca. Nossa, que profissa! Tá no meio do círculo de fogo. Nossa, eu virei de ponta cabeça. Passei. Não, mano. Eu acho que hoje, galera. Eu acho que hoje... O papo tá profissa. Bem-vindos ao level Asian. Ó, galera. Passei aqui, ó. Tão vendo? Ó, passei também. Agora aqui, ó. Passei. Virei. Agora viro aqui. Mano, que sequência, velho. Eu só ver... Mano, tem que voltar, tá? Se a gente errar, eu volto desde o começo. Oxê. Tá. Tá, a gente veio dali. Agora tem que voltar por aqui, né? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Eu acho que é. Não sei. Eu tô um pouco nervoso. Não, não. Não. Fiz de... Eu tinha que ter voltado... Do outro lado. Tudo burrice. Nossa, passei de novo. Joguei. Voltei. Boa. Mano, já peguei o jeito, hein? Cara, é tudo sem pegar o checkpoint, mano. Só quem for profissa que vai passar, tá? Eu tava com saudade já de fazer uns level ase. Ó, aqui agora eu já peguei o jeito. Ó, eu fui desse lado antes. Agora, na verdade... A gente tem que voltar desse lado aqui, ó. É, muito... Muito... Complicado. Não digo complicado. Complexo, né? É de ficar sem falar. Não, não. Tem uns 10 invertido? Ah, louco! Tá, beleza. Fui de novo. Não, tô bolado, galera. Tô bolado. Agora eu vou passar em uma tentativa disso daqui. Não, agora eu vou passar. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Tô o auge da boladeza. Ó, beleza. Tranquilinho, galera. Olha a mega rampa ali, ó. Listrada ali, ó. Tão vendo um tiquinho dela, galera? Mega rampa listrada. Do jeito que o papi gosta. Vamos lá, só na calma. Ah, mano. Tinha que ser um pouco mais rápido. Eu estou sendo um pangaré, né? Caraca, velho. Que difícil. Ah, mano. Até os profissas sofrem, velho. Tá louco. O primeiro já foi. O segundo foi também. Ó, aqui, ó. Nossa, que manobra, meus amigos. Que manobra que foi essa? Passamos por círculo de fogo. E agora uma mega rampa de diamante. Calma lá que eu vou até resetar o meu carro. Pra chegar no diamante não é nada fácil. Ah, eu resetei aqui só pra fazer... Calma aí, calma aí. Oriel. Oh, oh, oh. Vamos voltar aqui, papi. Vamos voltar aqui, ó. Isso. O eu e o Ariel é fechamento, né? Só pra fazer a thumb do vídeo aqui, ó. Boa, aqui, ó, papi. Mano, essa aqui é a rama principal, velho. Olha isso. Caraca, cheio de diamante, mano. Muito da hora, hein, velho. Não, agora eu buguei. Tá. Trolei o meninão. Trolei. Não, não, não. Opa! Opa, opa. Beleza, beleza. Passei. Mano, muito catavento. Esprego aí, os... Nossa. Tem que chegar ali no checkpoint. Mano, tem que vir muito rápido. Não, mas gostei, gente. Essa mega rampa de diamante é a mega rampa de ouro mesmo, velho. É dos bão. Boa. Nossa, agora eu tô vindo a milhão, hein? Igual o Red fala. Tem que ter a mão leve, viu? Mano, eu tenho que ir mais rápido. Cara, nossa, eu pensei... Nossa, nessa cena aqui eu pensei que ia fosse rolar uma mitada, mano. Mano, eu tô acelerando tudo, tá? Tô pisando fundo, ó. Pisei fundo, joguei pra frente. Ah. Mano, como que eu não passo, velho? Ah, agora eu tô pisando fundo mesmo, pra valer, mano. Tô pisando fundo pra valer. Ah, agora eu tenho que passar. Ah! Tá me ficando nervoso já, velho. Nossa, o cara tá vendo ali, eu pensei que eu fosse pegar o papo. Acho que tem que ir reto, ó. Mas agora vai. Boa! Nossa, na estica! Tinha que ir reto, galera. Retão ali no... Naqueles... Negócio fino. Ó, virar de lado. Virar de lado, tá? Sobe. Muito profissional. E agora? Tem que fazer o quê? O quê? Ai, 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 eu não posso queir na água. Não posso queir na água. Não. Não. Não, 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 não. Ah. A linha de chegada, galera. Ela é troll, mano. E a gente volta desde o começo, ó. Eu passei uma tentativa antes. Vamos se concentrar pra passar novamente. E uma tentativa. Ah, de boa. Pensei que ia ser mais difícil essa parte aqui. Vou até pegar o carro mais em cima, ó. Ah, agora vai, né? Não. Mano, cheguei na primeira posição. Vem com o pai, né? Olha, pessoal. Agora, do nada, tem um monte de caminhão. Tani. É bom eu ficar já na primeira posição desde o começo. Porque tá modo contato e era pra ser modo fantasma. Espero que não tenha tanta colisão assim no chão que já tá preto, ó. Corrida. Mod. E, cara, será que um carro desse é capaz de fazer flip? A gente fez muito flip antes com o batimóvel, né? Com super. Com carros, assim, normais. Será que esse carro aqui faz flipão? Olha, olha só. Olha o tamanho dessa rampa, pessoal. São duas voltinhas naqueles piques. Nossa, eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai ter, galera. Como fazer aquele flip do lado. Foi. Isso aqui é a novidade, hein, pessoal? É uma corrida que foi feita agora recente. Pelo menos o criador daquela corrida do... Do túnel. Dentro do... Do GTA. Nossa, véi. Mano, eu pensei que o caminhão não ia controlar, véi. Eu pensei que ele não ia ficar retinho. Só que tem um problema, mano. Modo contato. Muita gente vai ficar travada ali. Por isso que eu não posso errar. De lado. Top. Gostei, gostei. A gente foi de lado. Ali tem logo um slowdown pra travar a gente. São duas voltas. É só caprichar bastante nessa pra depois esquecer tudo, bebê. Vamos ver aqui, ó. Raspando o teto. Ó. Nossa, bizarro, hein, mano? Esse carro aqui, ele é famoso. Nos bate-bate. Da gente perder o controle dele, né? Olha aqui, ó. A ridezinho Rambo. Rambo 6. Ah, capotei o Corsa. Ah, mano. Capotei o Corsa. Tá. Voltamos aqui pra pista. Uh, voltamos. Ó, a galera tá dali, né? Dali, dali, dali. Por real, me passou o Moisés também. Não consegue, né, Moisés? Moisés acabou de me passar, Moisés. Vou passar logo. Vou passar logo o Moisés. Moisés tá bem... Ousado aqui no flipão, mano. Olha, é difícil, hein, clã? É a ousadia fazer um flip de... De caminhão dune. É coisa de outro mundo isso daqui. Vamos lá, gente. Ainda no pódio. Flip de caminhão. Eu já fiz tudo de tudo. Tenho que o caminhão florear de estrada. E esses dias já rolou ainda. Eu tenho que ver se tem mais algum outro carro bizarro. A gente flipa aonde ali, afinal de contas? Numa rampinha torta, ó. Do nada o carro... Olha o que ele faz. Um. Dois. Ah. Foi só elogiar. Que deu ruim. Aqui, ó. Agora vai dar certo. Um. Dois. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ó. Nice. Nice, nice, nice. Tô no pódio. Tô no pódio de novo. Dá ali. Ali é de ladinho, galera. Tem que jogar o carro de lado. Muito brabo, ó. Não, mano. Todo dia tem vídeo novo no meu canal, hein. Se você não é inscrito ainda, velho. O que que tu tá fazendo? Se tu não é inscrito no meu canal ainda. Porque aqui você vai ver as corridas mais insanas do GTA, velho. Do YouTube do mundo. Tu não vai achar em outro canal, não, filho. Esqueça. Ó. De ponta cabeça, velho. Aí tu joga de ponta cabeça e faz um giro com o caminhão, velho, ó. Não, isso aqui é corrida bolada, né? Bolada. Espero que a galera caia aqui e eu não. Porque antes eu caí. Essa partezinha aqui. O papo não representou antes. Mas dale, 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 dale. Segundinho. Será que a gente passa, galera, ainda? Sei não, hein. É. Não teve outra saída. Anda, fi. Anda. Anda. Pô, mano, anda logo aí, ó. Vou passar nós, hein. Vou passar a gente, ó. Eita. Foi. Mano, é mega rampa de diamante. É flip de dane. E agora flip com guincho. Vamos ver se dá certo. Ó, estamos subindo a mega rampa. Mega... Ponta cabeça com guincho. Ok. Pega só a partir da frente do carro. Não pega com a sampinha. Olha. Flipou. Mas que certinho. Caraca, mano. Eu gosto demais de flip, velho. Eu fazia uns vídeos exclusivos de flip, galera. Ó, é diferente da de antes. Antes era tudo manual, né? Aquela mega rampa do diamante. Mas já fazia as coisas tudo manual. Agora é tudo automatic. Olha isso daqui, ó. Nossa, muito insano, velho. Não, mas tá insano nível máximo isso. Agora aqui, provavelmente, vai ser um drop. Se liga. Ó. O dropzão brabo. Vale. É, tinha que ir nesse modo fantasma. Tem muita gente aqui, ó. Uma em cima da outra. Imagina se não fosse. Isso aqui ia virar uma bagunça. Uma salada de fruta. Sinistra. All right. Lancei. Ai, escorrega, hein? Carro escorregadio, mano. Ó. Nossa, tá muito bem feito. Isso aqui pro criador fazer dá um trabalho, mano. E essa corrida aqui é nova, mano. Eu já tinha feito uma vez um flip de... De guincho. Mas é de hoje, sei lá, velho. Ó, até escorregador, velho. Pega a vibe do negócio. É um item insano, velho. Vamos lá. Porque agora a gente tem mais uma volta, tá, galera? Vamos repetir a dose. Vai começar. O fliposo, ó. Ó o fliposo. Nossa. Agora quase que não virou, velho. Quase. Quase que não virou. Doideira, mano. Galera, eu... Eu falei esses dias... Que eu ia fazer o especial de flip, né? Pra vocês. Eu tenho que fazer real, mano. Isso aqui é muito satisfatório, velho. Eu tenho que juntar... Sei lá. Umas 10 corridas de flip. E fazer um vídeo. Jogando 10 corridas em apenas um único episódio. Tudo assim, ó. Brabeza, ó. Eu largo a mão, velho. Acelera. Boa. Basicamente, tu não precisa fazer muita coisa. Tu apenas deixa o carro te levar. Aqui já tem que controlar um pouco, né? Nossa. Deu uma derrapada ali cabulosa, né, velho. Derrapada, meus amigos. Derrapadinha. Caraca, mano. Tinha que passar muito o primeiro colocado, velho. Muito. Tô aqui em segundo. O meninão não erra nunca. Eu queria muito que passar ele, velho. Mas, lógico, eu não consegui. Ah, não vai nunca. Ele tá muito avançado, velho. Ele não tá mais avançado que tudo. Mas, pelo menos, eu pego a minha posição, né? Segundo. E aí? Qual dos dois flips tu mais gostou? Se você não gostou de nenhum, tem que assistir agora um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. E também se inscreva no canal, pessoal. Pra gente alcançar os 13 milhões. Vem novidade daqui uns dias aqui no canal, mano. Se eu fico... Mano. Assim, ó. Novidades. Quem entendeu, comenta. A gente se vê na próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.